Boa noite amiguinhos e amiguinhas, eu sou um dos anjos da magia de Natal, como é bom de todos vocês. Estou aqui, junto com meus colegas antes, para acender as milhares de luzes da magia de Natal. Nós sabemos que Natal é uma festa que emociona muita gente e a emoção que Natal nos traz é tão grande que fez com que esta celebração se tornasse muito mais do que apenas uma noite, se propagando por vários dias, transformando a cidade nessa época do ano. Este é um período onde a alegria invade nossos corações, trazendo paz e harmonia, pois Natal é o nascimento de Cristo dentro dos nossos corações. Os outros anjos e eu estamos sempre protegendo todos aqueles que fazem o bem. Inclusive estamos protegendo o Papai Noel, enquanto ele está aqui na vila de Natal. Na noite de Natal, quando o bom velhinho for entregar os presentes, nós estaremos com ele por todo o caminho. A noite de Natal é muito importante para nós. Na noite em que Jesus nasceu, nós estivemos junto com Maria e José e do querido Deus, abençoando a chegada de Cristo na manjedoura. Sem esquecer que foi o anjo Gabriel que contou a Maria que ela teria um filho abençoado. Então, como naquela noite, que a magia do Natal encante nossos corações e que a paz e o amor permaneçam em nossas vidas durante todo o ano. E não esqueça, há um anjo da guarda para cada um de vocês. Portanto, compartilhe em bondade e amor que vocês estarão sempre protegidos. Agora, vamos fazer uma contagem regressiva para acender todas as luzes da vila de Natal? Para isso, peço que vocês contem junto comigo. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, e já! Que lindo! Que lindo! Viva o Natal! Viva o Natal! Viva o Natal! Viva o Natal! Obrigado.